Pede-te para ficar aqui Porquê que vás Acordar agora Da minha memória Este filho que me fechou Porquê que vás Poder um sorriso Quando ainda vivo Entre o mal e o amor Porquê que vás Descursar o meu caminho Porquê que vás Se eu agora estou bem Se eu estou bem sozinho Porquê que vás Quando eu encontrei a saída Eu fiz a minha vida Mesmo sem o teu carinho Porquê que vás Chamar a passar Já quase apagar Depois de eu tanto sofrer Porquê que vás 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 Se eu agora estou bem Se eu estou bem Se eu estou bem sozinho Porquê que vás Quando eu encontrei a saída Porquê que vás Eu fiz a minha vida Eu fiz a minha vida Obrigado.